Hoje eu trouxe uma palavra que eu creio que é do coração de Deus pra você. Eu quero te dizer que eu tenho declarado fé e não medo na minha vida. E essa é a palavra que eu venho trazer pra você hoje. Escolha declarar fé e não medo. A palavra de Deus nos ensina a conservar firme a nossa confissão de fé em Jesus Cristo. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Isso significa que não importa qual seja a nossa situação, devemos continuar a declarar fé e não medo. Isso não significa negar as circunstâncias ao nosso redor, mas sim negar a elas o direito de nos governar. Afinal, as circunstâncias que você vive hoje têm interferido em sua constância espiritual e emocional? E também nos relacionamentos importantes, como no casamento e na criação dos seus filhos? Se acreditamos que a palavra de Deus tem poder, podemos facilmente entender por que é muito importante mantermos uma confissão de fé em Jesus Cristo em todas as circunstâncias. Quando Jesus se colocou diante do túmulo de Lázaro, com a intenção de ressuscitá-lo dos mortos, Marta falou com base em seus medos. Ela disse, Mas, Senhor, a essa hora ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Está lá em João 11, 39. Eu decido, por fé, colocar minha confiança em Deus quando não estou entendendo nada que está acontecendo ao meu redor. Mesmo quando as circunstâncias são tão dolorosas que parecem insuportáveis, tento me lembrar de dizer, Eu creio e verei a glória de Deus. A palavra glória significa a manifestação da excelência de Deus. O medo alcança todas as pessoas. Ele parece ser a primeira emoção que sentimos quando as coisas em nossas vidas ficam um pouco fora do nosso controle. Quando os exércitos que cercavam Israel se levantaram contra Josafá, ele temeu. Está lá em 2 Cronicas, 20, 3. Mas então ele orou. Resista ao diabo desde o princípio. Não permita que o medo se aloje em seu pensamento e comece a sair pela sua boca. Josafá sentiu medo, mas ele declarou fé e nós podemos fazer o mesmo. No jardim do Getsemane, Jesus sentiu uma agonia tão intensa que suou gotas de sangue e pediu que, se possível, Deus removesse aquele cálice de sofrimento. No entanto, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Quando estava pendurado na cruz em terrível agonia, sentiu o peso esmagador dos pecados do mundo sobre ele. E sentindo que o seu pai o havia abandonado, Jesus não disse, estou com tanto medo do que acontecerá comigo? Ele ainda assim orou com fé e disse, pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito. Jesus manteve firme a sua confissão de fé. E nós podemos fazer o mesmo. Quais são os medos que têm governado e paralisado você? Você já os entregou a Deus em uma confissão sincera? O que Jesus disse a você sobre esse medo que você tem? Sobre essa insegurança que às vezes te para, te paralisa na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua vida profissional, no seu relacionamento com as pessoas? É preciso que você ore e peça a Deus que te dê espírito de ousadia e de intrepidez. Vamos orar por isso. Pai, eu te entrego aqui o meu espírito, Senhor, porque sei que eu dependo de Ti para ser segura, para ser firme. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor chegue até todas as pessoas que estão nos assistindo agora através deste canal, Deus. E entregue a elas o espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem e leve embora, Senhor, toda a insegurança, tudo o que não procede do Senhor, todo o pensamento, toda a emoção, toda a sensação que não procede de Ti. Eu te agradeço e te entrego o nosso dia e a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.